O time dos caras tem o Kong e a gente não tem dano AP forte. Olha o corkzinho, pô, os guri. Pô, não tem essa skin, velho. A Riot podia me dar, né, cara? Brinca muito, velho. ZT, por que você não sai no diamante? Estou mestre, 300 pontos, cara. Como não? Esse alto ter entrado aí se fodeu um pouquinho. Vou dar a cara aqui, velho. Gankar, ligado, que Shinzau adora Gankar level 2. Esse cara vai abusar muito do fato de eu estar de gota. Nossa, eu tomei ainda o bagulho. Morri por uma catapa? Vai se foder, cara. Sério. Ai, muito bom. Como o LOL é um jogo não, né? Ai, de boa. Eu só preciso sobreviver aqui até o 6 que eu consigo farmar, tipo, tranquilamente nessa linha. Tipo, é meio merda isso aqui, tá ligado? Pra mim. Tipo, essa linha é bem cocôzinha. Eu tô com 19 CS, moleque. Tipo... Nunca farmo mal assim de corte. Caralho. Tu achou mesmo que veio o quê? Correr? Não. Gostei que ele veio só, tipo... Fudei a wave, né? Veio, pegou, tipo, meus minions. Atrapalhou os que já estavam pra morrer e foi embora. De lei, né? O jungle clássico. Ele não vem fazer nada. Ele só vem, tipo, dar uma atrapalhada. Não é pra esse cara estar jogando assim, tá ligado? Sem flash. Tipo, não... Mano. Olha isso aqui, velho. Sério. Sério. Esse cara, sem flash, não pode fazer isso. Alô. O cara é uma Oriana, velho. Tipo assim, o cara vier aqui, ele só morre, velho. Ele tá no game pelo entretenimento. Ah, de boa. Essa linha era isso. Era farmar o que dava até o 6. Agora eu consigo farmar super safe. Felizmente, a vantagem de CS que ele tem é justamente... Pô, eu consigo puxar mais um. Ele não cancela meu recal. Agora eu vou perder a catapa. Ou ele cancela meu recal, né, cara? Ai, irmão, tu é muito nerd, velho. Meu Deus, cara. Saori joga bem. O cara é meio nerd, né? Ele tá abusando do fato dele ter mais enx. Tipo, o Kork não é um boneco bom pra você picar, tipo, em cima de Oriana, tá ligado? Mas... Eu poderia jogar de Sindra essa lane aqui e trocar com ele, tipo, de boa. Mas a questão é que o vôlei é meio ruim também, né? Já era pra ele ter matado essa Oriana, tipo, aqui umas duas vezes. Agora que voltou o flash dele, ele vai querer arrancar o cara. E o cara vai morrer ainda. Olha esse cara. Tipo, o cara veio, tinha flash, só aceitou. Tá ligado? Ai, mano, é brincadeira, velho. Sai, cara. Clovão do céu, filho. What was that? Oh, morri, tá? Morri também, velho. Mano, meu Deus, cara. Meu Deus. Que play medíocre. Caralho, que play medíocre, cara. Meu Deus, joguei muito mal, cara. Que que foi isso, velho? Que bizarro isso que a Oriana faz, velho. O cara mata esse cara, pelo amor de Deus, velho. É que, tipo, sabe? Esse tipo de coisa irrita um pouco. Porque, tipo assim, eu... Mano, às vezes, quando eu vou abusar numa lane, tipo, que eu tenho vantagem... Moleque, eu dou um passo pra frente, eu tomo 37 ganks, tá ligado? Aí eu espero que, tipo, quando rola no meu time, tenha o mesmo tratamento, sacou? Cara, por favor, velho. É que o vôlei, ele tá jogando um outro game, tá ligado? Só mata esse cara aí, velho. Não quero nem pegar o... Ah, a Oriana tá morta ainda. O cara deu insta-tp, cara. Oh, seu corno. Vai levar a torre, velho. Caralho, alô, alô, alô. Não, esse vôlei, ele tá no jogo só pra completar o elenco, pô. Ele não quer matar o cara. Ele podia tá 20 barra 0 matando essa Oriana. O cara joga, tipo, assumindo que não existe ninguém que vai matar ele. Essa Oriana, se fosse eu, estaria pelo menos um 7 já. O Oriana lá no top. O problema não é que o cara vai chegar antes. Uh, se pega esse míssel, mas não tinha range. Por que que esses caras todos flasham pra frente, velho? Eu tô muito indignado, tá ligado? Com o jeito que os caras tão jogando e a gente, tipo, sei lá, não consegue punir, velho. Mano, esse vôlei, isso aqui é brincadeira, mano. Sério mesmo, velho. Oh, tu é muito... Nossa, Jesus Cristo. Achei, Rana. Achei, Rana. Caralho, o maluco ficou sambando pra um lado e pro outro, velho. Tipo, os caras não tem medo de nada, velho. O time dos caras joga de um jeito meio esquisito. Acho que eu tô fraco, não é possível. Ou acabou o respeito nessa porra aqui, velho. Flechou e tomou mesmo assim. Tem o Kong aqui atrás de mim, alô. Aham, carma, vai dar recalco. Todas? Matar no auto-ataque. Tomar no cu. Ah, mano! Aí eu ia pegar no Ludens a catapa, cara. Fala do pacote. Pior é que o pacote não seria o Orph se ela não estivesse tão mal posicionada. Esse pacote foi uma merda, foi uma merda real. Tipo, é muito melhor você só pegar o bagulho quando tem algum objetivo. Nossa, você isolou? Vamos aí, Kovão. Na cara não, velho. Toma. Jogou bem, Aurina. Era que não foi o suficiente.